www.portalsaudebarbacena.com.br Sua saúde é seu maior patrimônio, seu bem mais precioso. Por isso, o Portal Saúde Barbacena foi criado. Ele é seu guia de saúde e bem-estar em nossa cidade e toda a região e reúne, num só lugar, informações dos melhores profissionais e empresas no ramo da medicina, saúde, bem-estar e qualidade de vida. O www.portalsaudebarbacena.com.br é facilidade, praticidade e rapidez para você localizar em um só clique os melhores médicos de todas as especialidades, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, clínicas, farmácias e drogarias. Disponível 24 horas por dia, o Portal Saúde Barbacena pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer momento pela internet, garantindo conforto absoluto ao usuário. Para o profissional ou estabelecimento anunciante, garantia de concreta exposição do seu nome ou marca em perfil fixo no Portal Saúde, que estará presente em todos os meios de comunicação disponíveis em Barbacena e cidades vizinhas. O Portal Saúde é atualizado diariamente. Quer ser nosso parceiro? Será uma satisfação recebê-lo em nosso escritório, a Rua Bárbara Eleodora, número 603, sala 2, no São Sebastião. Agende seu horário pelos telefones 32 3051 5494 ou 32 8829 9028. WhatsApp 32 9999 6418. Se preferir, vamos até você. É só agendar. Portal Saúde Barbacena. Os melhores estão aqui. Tchau.